A fila anda e você volta E sempre que eu te procuro Nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você sona pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein? Pra me trazer desordem E já que voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein? A fila anda e você volta E o que a gente tem Tem tanto sentido E o que a gente tem Que nem o dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro É pra me achar A fila anda e você volta E o que a gente tem É tão definido Que nem o dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você sona pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você sona pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você sona pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein? Tchau, tchau